Este ano foram destinados 300 mil em realização da campanha exigida e também da Prêmios. A campanha é essa que iniciou o ano passado com 200 mil destinados à premiação e tivemos um balanço muito positivo no ano passado, com 25% de incremento nas receitas do município. E este ano, com certeza, o balanço também será positivo, iremos apurar até o presente momento, que tem tido um resultado muito bom, melhor que o ano passado. Os prêmios, os 200 mil destinados em prêmios, foram mais de 100 prêmios este ano, onde, o último sorteio realizado em roda de entrada da prefeitura, foram 26 prêmios, sendo 4 fogões, 4 geladeiros, 4 computadores completos, 5 motocicletas 150 cilindradas, 5 marcas de lavar e o carro zero quilômetros. E o ganhador do carro zero quilômetros, transferizado, foi o senhor Sérgio Domingos Faria, residente na rua Pris de Almas da Cunha, 3.575, no bairro Amir Amaral. Bom, inclusive, não acreditou muito que havia ganhado o prêmio, quando foi avisado na noite de uma hora. Exatamente, assim que terminamos o sorteio, a equipe de assessoria de imprensa já foi correndo para a grande justiça, e ao chegar lá, ele ficou meio assustado, num primeiro momento, não acreditava que ele tinha sido contemplado com o veículo, mas depois, o pessoal já entrou, o seu grafista entrou, fez a filmagem, fez a reportagem com ele, e terminou tudo bem. No próximo ano, a campanha volta a acontecer? Ainda vamos analisar, senhora Délia, posteriormente divulgaremos. Bom, Sérgio, qual foi a sensação de ter ganhado esse carro? Parece que na hora você não estava acreditando, né? Bom, é bom demais, né? Na hora eu nem imaginava que ganhava o carro, né? Sempre eu pago em dia, mas nunca pensava em ganhar, né? O carro foi bom demais. Bom, que carro você tem, Sérgio? Eu tenho uma Belina. Bom, a gente está vendo a Belina aqui, né? Naturalmente, carro zero vem em boa hora, né, Sérgio? É uma boa demais. E a Belina? O que vai fazer da Belina? Vai continuar com a Belina ou vai continuar com o carro novo, Sérgio? Bom, aí, o carro novo é muito melhor que a Belina, né? Vamos ver que acontece aí, né? Pode viajar, né, Sérgio? Pode viajar, né. Bom, você é a proprietária de uma mercearia aqui do bairro Amir Amaral, né? Isso. Eu lembro de uns três anos só que eu comprei ela, né? Maravilha, Sérgio. Parabéns. Maravilha, Sérgio.